Música Eu não sei falar inglês Ela não entende Uma palavra é português Açai e o ceira de o ceira de o sol Açai e o ceira de o ceira de o sol Açai e o ceira de 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 o ceira O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?